What are you waiting for? ... pra eu poder ver, tá bem? Tô bom, vou ficar parado, vou ficar parado. Tô parado, tô parado... Tô parado... Tô parado... Muito boa! Olha só, vamos por partes. Temos que aumentar a pressão da água antes de ligar o aquecedor. Parece meio complicado. Não, na verdade é bem simples. Ué, mas eu tô fazendo, caralho. Olha isso. Agora sim. Muito bom. Mandou bem. Puta, errei. Deixei no vácuo. Ha, ha, ha. O que aconteceu aí, garoto? O que foi isso? Pode ser um monte de coisas e nenhuma delas é legal. Ai, para com isso. Só tô bancando o Josh com você. Você se assustou mesmo. Ai, meu Deus. Não se mexa. O que foi? Tem água atrás de você. Tá, tá. Josh. É sério. Tem alguma coisa ali. Te peguei. Tá bom, tá bom. Ponto pra você. 30 a zero. O quê? Não. Quando ganhou o primeiro ponto? Não começa com 30? Não. 15. Ah. Pai, seu negócio é pique-pique. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ok. Então você ouviu isso também, né? Josh. Ai, meu Deus do céu. O ritmo tá tipo... Meio regular demais. Não, não. Não tem nada de regular nisso. É melhor, sabe? Ver o que é. Por quê? Sei lá, e se for tipo, um cano que vai estourar ou algum problema na fornalha? Pouco provável. Se eu fosse você, não ia querer ser o responsável em botar fogo aqui. Ah, claro. Puta merda. Ah, eu ouvi aquela cena daquele fogo. A certeza que é o cara batendo, quebrando alguma coisa. Que merda! Ai! Ai, meu Deus do céu. Dá uma pegadinha. Dá uma pegadinha. Fala sério! Por que as portas estão trancadas? Ficinho de estranha! Não entrar! Seis. O quê? Seis! Mas que merda! Caíram no conto do monge. O quê? Boa. Foi boa. Muito boa. Mas... Por que você fez isso? Tá cheio de coisas legais de filmes antigos aqui. O que foi? Não era pra eu ter aproveitado a oportunidade? Você... Tá falando sério? Você tava junto nessa? Não. Mas bem que eu queria. Foi muito bom. Caralho. Faz boa cara. Não sei demais. Não sei demais. Não sei demais. Eu não disse nada sobre piadas. Falei dessa brincadeira. Fui idiota. Puta merda. Você se assustou. Admit. Não assustei, não. Não é. Você se mijou. Josh. Ficou com o cu na mão demais dela. Ficou com o cu na mão demais dela. Pelo amor de Deus. O que você tá vestindo? Descobre minha verdadeira vocação. Por favor. Jura que você vai fazer um voto de silêncio. Uuuuuh. Gerect. Tudo bem. Pelo menos você achou treco. Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Puta cara. Ideia bosta. Ideia bosta. Quer saber não. Eu já tomei susto demais por uma noite. Ok? Eu tô vendo um banho quente na minha bola de cristal. Tá bom? Divirtam-se. Nem se chama de bruxa ela. É um conspirador. Que pariu cara. A gente vai morrer. Vai todo mundo morrer. Vai todo mundo morrer. Oh. What the fuck? Porque tem madeiras agora? What the fuck? Eu tô pregado com a mão na mesa, eu acho. Não, não tô. Ai graças a Deus. What the fuck? Mas tem um gato ali? Ah. 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 É mesmo? Porque isso não está refletido no modo como você está jogando, não é? Eu vi. Fucking jogou um lobo em mim. Ai. Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar agora. Não dá pra acreditar. Ah. 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 E agora? Vamos investigar mais a fundo os seus sentimentos em relação às outras pessoas. Ai não. Eu não vou responder mais nada pra você. Você me fodeu. Eu confiei em você. Eu disse que eu tinha medo e você me fodeu. Ah. O que diria que é mais importante em uma pessoa? Lealdade ou honestidade? Valorizo a lealdade. Caralho, é o tamanho daquela aranha, mano. Meu pai. Eu valorizo a honestidade, é. Então, diria a verdade. Uhum. Mesmo que isso trouxesse a desgraça a um amigo. E que tal honestidade e caridade? Honestidade e caridade. 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 Que pessoa generosa e caridosa. Que bom. Mas o nosso tempo terminou novamente. Vocês estão ali em 30 segundos, cara? Não, não pensaremos de novo. Puta merda. Dessa vez no escritório dele já tem um lobo morto. Já tem uma aranha gigante. Já vai foder. Já tá cheio de madeira na janela. Puta que pariu, cara. Até dormir. Até a noite. Foi só uma brincadeira, Hannah. Hoje é o aniversário do desaparecimento misterioso de Hannah e Beth Washington. Eu sei que seria muito importante pra Hannah e Beth que ainda estivéssemos juntos, pensando nelas. Olha só. Alguém tá bem, amiga. Efeito borboleta. Desculpa. Você disse alguma coisa? Essa briga foi muito boa. Essa briga foi muito boa. Para! Mike, por que não vai ver aquela cabana de visita que eu te falei? Puta, ela sumiu. Ela sumiu. Caralho, mano. Você ouviu isso? Pelo amor de Deus, o que você tá vestindo? Aqui está o seu ingresso para o mundo dos espíritos. Mais cuidado com esse tal de Josh. É um conspirador. Os caras são muito burro. Você é assim que você quer? Só fazem cagada. Acende a luz. Por favor. Eu imploro. Gente, eu fiquei em luz. Ah! 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 A biblioteca do chale é Washington. Não, não, não. Ah, espera um pouco. Você fez isso? Eu não fiz nada. Tá se mexendo de novo. Ah? O que tá soletrando? Espera. Como isso tá acontecendo? Você tá mexendo? Eu juro. Tá se mexendo sozinho. Puta que pariu. Ajuda? Como que a gente pode ajudar? Sei lá, o que isso significa? A gente precisa saber quem é pra poder ajudar. Puta merda, mano. Vai foder demais. Como podemos te ajudar? A parada é se mexendo sozinho. Tá se mexendo de novo. Uau. O que tá soletrando? Aviso. Tá indo rápido. Aviso. Merda. Ah, meu Deus. Aviso. Eu acho que a gente precisa mesmo saber quem está se comunicando conosco. Não podemos te ajudar se não soubermos quem você é. Pode nos dizer quem você é? Aí vai. Puta merda, vai ser... R, M, A, Tio, S, Irmãs. Puta... Irmãs? De quem? Ah, qual é? Isso é sério? Cala pouca. Pergunta de quem? Josh, só pode ser. Não. Não. Beleza. Olha, que irmã é, então? As duas. É a Hannah. É a Hannah. Com quem a gente está falando? Hannah? É você? Puta merda. Meu Deus. Não. Isso está pesado. Josh. Você está? Eu estou bem. Tem certeza? A gente pode parar. Não. Cara, está tudo bem. Eu quero ouvir o que ela diz. Caralho, mano. Não sei por onde começar. Esse jogo. Pensa nisso. Se for a Hannah mesmo, quer dizer, podemos descobrir o que aconteceu naquela noite. Puta merda, amor de caralho. Eu dou conta. Ok. Deixa eu pensar. O que aconteceu? O que aconteceu? Cara, não fala que lamenta. Não fala que lamenta. Eu só pergunto o que aconteceu. Sente-me sua falta e queremos saber o que aconteceu. Pode contar o que aconteceu? Ter. R Traí A São I Não estou gostando disso. Traída O que ela quer dizer? Ainda está indo. Meu Deus. M O R T A S Não. Nós não matamos elas. Foi só um trote. Ashley, fica calma, tá? A gente só precisa descobrir mais. Me desculpa. Pessoal, o que elas querem dizer? Pergunta a elas o que aconteceu. Só assim para saber. Pergunta, Ashley. Caralho, olha. Como você morreu? Ok. Ok. Cacete. Como você morreu? Hanna, o que aconteceu com você? B I B B Biblioteca. Talvez tenha alguma coisa lá. B R O V Prova. Tem uma prova. Na biblioteca. Puta merda. Cris! Quer saber? Não, isso é besteira. Não é verdade. Josh, não sei o que está acontecendo. Escuta. Eu... Puta que pariu. Eu não sei. Eu não sei se acha que me sacanear vai me ajudar a lidar com isso. Ou sei lá, mas isso não foi legal. Josh, não. Você queria usar o tabuleiro espírita. Ei, calma. Não foi culpa da Ashley. Eu não preciso disso, tá bem? Vocês estão de sacanagem. Ele não devia ter jogado. Devemos ir atrás dele. Ah, cara, quer dizer... Esse tabuleiro espírita assim, cara. Ele vai ficar bem. Você não quer ver a todo o que você quer ver a toda. Eu não o culpo. Que pariu. Isso foi estranho. O ponteiro saiu voando do tabuleiro. Tipo, se estava fingindo tudo, fez um trabalho de primeiro. Eu não estava fingindo. Vamos fazer o que ele disse. Vamos procurar na biblioteca. Caralho, mano. Cacete. É bom.